Provai e vede, história de hoje. O craque da fé. Vamos, filha. Me espera lá fora um pouquinho, tá? Me espera lá. Nelson, olha pra mim. Eu conversei com a nossa filha e falei pra ela que a gente precisa fazer uma viagem. E você sabe muito bem que isso não é verdade. O nosso relacionamento tá terminando aqui. Eu já estou cansada de ser tratada desse jeito. A tua filha e eu estamos precisando de roupa, não temos comida, estamos dependendo de outras pessoas que nos ajudem, enquanto você tá aí largado com as suas drogas, com os seus amigos. E a única coisa que vem na minha cabeça é acabar com a minha vida. Mas a força que tá me sustentando é a nossa filha. E isso eu já não aguento e por isso eu vou embora e vou dar um basta no nosso relacionamento. Aqui se acaba a nossa família e você vai ser o responsável por isso. Por essa razão eu decidi ir embora, porque se eu ficar aqui, do teu lado, eu vou acabar me matando. E eu não quero isso porque eu penso na nossa filha, coisa que você não faz. Meu nome é Nelson Salinas, vivo em Cidade Leste, no Paraguai. E esta é minha história. Eu não pude evitar que ela fosse embora de casa. Pela primeira vez, me dei conta das consequências das drogas na minha vida. Dois anos se passaram e eu sentia muita falta da Dora e da Marilyn e pensei, por que eu deixei que isso acontecesse? Naquela ocasião, eu estava tentando deixar as drogas e frequentava os retiros espirituais que organizava a Igreja Católica. e diariamente fazia as minhas orações, buscando a ajuda divina. Mas qual não foi a minha surpresa, ao saber que Dora tinha voltado para casa por causa da doença da nossa filha? Oi! E aí, tudo bem? Fui lá, falei com ele sobre a palavra de Deus, comentei sobre a minha experiência de conhecer a Jesus e disse para ele que eu estou tentando parar com os meus vícios, com as drogas e todos os problemas que eu tenho. Eu comentei tudo isso com ele. E o interessante é que ele me disse, Nelson, você quer conhecer a Jesus? De verdade, sim, eu disse. E ele me deu esse material aqui e disse que é um estudo bíblico para que eu assista pela TV. Fiquei muito impressionado com aquele DVD. O pastor Luiz Gonçalves parecia que estava falando diretamente a mim e comecei a entender melhor a Bíblia e não queria parar de ver aquelas pregações. Todos os dias, eu sentava na frente da TV porque era o único momento em que eu sentia paz de verdade. No início, tive problemas com a Dora. Para de ver isso, amor, isso é uma lavagem cerebral. Mas depois, parece que o Espírito de Deus tocou o coração dela também. Reinos e povos, diz aqui em Daniel, e eu não tinha ideia... Depois de ter conhecido a Igreja Adventista, tomamos uma decisão. A palavra de Deus é tão poderosa que me livrou dos vícios, de todas as drogas que eu consumia diariamente. Agora estava completamente livre. Para o perdão dos teus pecados, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na minha comunhão pessoal, eu clamava a Deus por um bom trabalho, onde eu pudesse guardar o Santo Sábado de Deus. E ele escutou as minhas preces. E o Nelson é meu amigo. E além de ser funcionário e colaborador da nossa empresa, ele é como um irmão. E eu sei que o Nelson é uma bênção de Deus nessa empresa. Hoje eu entrego 30% do meu salário a Deus. Ou seja, 10% de dízimo. E em gratidão pela minha libertação e por todas as bênçãos, eu entrego 20% de ofertas. Hoje eu me sinto muito feliz e realizado com toda a minha família. Como vocês puderam ver, a obra de Deus na minha vida foi completa. Deus me restaurou fisicamente, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Amém. Legenda Adriana Zanotto